E aí, molecada! Suave? Começando pelo francês Antoine Griezmann, que finalmente revelou seu futuro. O jogador lançou um mini documentário em sua rede social para confirmar que fica no Atlético de Madrid. O atacante descartou a proposta do Barcelona e o vídeo indica que ele tomou a decisão um dia antes de ir pra Rússia. A decisão é surpreendente, já que tudo indicava que ele iria mudar de time após a Copa. Olha aí o que o francês falou. Decidi ficar. Sinto pressão para demonstrar a todo mundo que não me equivoquei e que confio neste clube e nos meus companheiros. E segundo o jornal Marca, o Barça achou normal a decisão do jogador, considerando que a proposta salarial do Atlético era melhor. Mas que ele corre o risco de ficar com um salário maior, só que sem Champions League, já que para eles era mais fácil ele conquistar a orelhuda pelo Barcelona do que ir jogando pelo Atlético. É mano, o Barcelona é pior que eu quando levam fora, por isso que até hoje eles choram pela saída do Neymar. E o zagueiro Piquet, que é ídolo lá no Barça, apoiou e defendeu a decisão do jogador, o que também pode estar ligado ao fato do vídeo do Griezmann ter sido feito pela Cosmos Studios, que é uma empresa apoiada pelo Piquet, e especula-se até que o zagueiro já sabia da decisão. Já lá no Rival, surgiram notícias que o Real teria chegado a um acordo com a Roma para contratar Alisson. A imprensa espanhola dava como certa contratação até o presidente da Roma chegar no Twitter e negar tudo. Mas mesmo assim as notícias continuaram aumentando, dizendo que o Alisson está sim acertado com o Real, faltando apenas a Roma aceitar a oferta de 75 milhões de euros do Real, o que é abaixo do que os italianos querem. Aproveitando que eu falei do Real, o clube apresentou o técnico Lopeteg. Agora é torcer para que ele não aceite proposta de outra equipe no meio de algum campeonato importante, né? Hoje de manhã tivemos um jogo entre Uruguai e Egito, e estava todo mundo na expectativa de que Salah iria jogar, o que acabou não acontecendo. A partida foi bem equilibrada nos dois tempos. O Egito deu trabalho para o Uruguai, e o Suárez perdeu uns gols que ele não costuma perder. Eu pensei até que tinham trocado o jogador pelo Henrique Dourado, tá ligado? Cavani criou as melhores oportunidades de gol com uma bela batida de primeira após levantamento de Suárez, e ele ainda acertou uma bola na trave em uma cobrança de falta. A partida parecia que iria terminar empatada, mas José Jiménez subiu mais alto após cobrança de escanteio de Sanches, e fez o gol da vitória celeste. E agora o Egito tem a obrigação de ganhar da Rússia, se quiser ter esperança de passar de fase. Tivemos também o jogo do Marrocos contra o Irã, e o Irã venceu a partida. Mas como já vai começar o jogão entre Portugal e Espanha, eu que não sou bobo não vou perder meu tempo falando desse jogo. Então se vocês me dão licença, eu vou ali pegar a pipoca que eu deixei no micro-ondas, e assistir essa partida, beleza? Falou! Continuem mandando suas sugestões de memes e notícias lá na hashtag Desimpen News, que as mais mandadas por vocês podem aparecer aqui no programa, beleza? Aú!